Música Prefeitura de Natal terá que divulgar mensalmente como é gasto ou dinheiro arrecadado com multas de trânsito. Segundo dados do IBGE, o ano de 2017 terminou com recuperação do varejo potiguar. E no estúdio, uma entrevista com o José Ivan Cardoso, que é diretor-presidente do IGARN, vai falar sobre a crise hídrica aqui no estado. Esses são os destaques dessa sexta-feira, dia 12 de janeiro. O Feliz News está começando. Música Boa noite. Uma mulher foi morta a tiros na noite dessa quinta-feira no conjunto Parque das Rosas, em Mossoró, cidade da região oeste do estado. Segundo a polícia militar, Amanda Luana dos Santos, de 21 anos, estava em um quarto da residência onde morava, quando foi atingida por disparos na cabeça. Ninguém foi preso. Ainda de acordo com a PM, por volta das 11 horas, pelo menos dois homens encapuzados invadiram a casa da vítima e se identificaram como policiais. Eles foram até o quarto e atiraram contra Amanda. E olha só, os deputados estaduais aqui do Rio Grande do Norte decidiram por não dispensar a tramitação normal na avaliação do pacote fiscal proposto pelo governo. A nossa repórter Rita Oliveira tem mais informações. É com você, Rita. É isso mesmo, Lívia. Em meio àquela sessão extraordinária de ontem, com bastante tumulto, onde os parlamentares foram convocados em sessão extraordinária pelo governo do estado para votar o pacote de ajuste fiscal chamado de RN urgente, eles se reuniram e decidiram que os 18 projetos de lei vão passar pelas comissões normais da casa e tramitar em regime comum, como qualquer outro projeto de lei que chega na Assembleia Legislativa. Uma nova sessão extraordinária está marcada para a próxima terça-feira, dia 16. E um dos projetos de lei mais polêmicos desse pacote de ajuste fiscal do governo do estado é o aumento da alíquota de contribuição do INSS, da Previdência, para os servidores do estado, de 11% para 14%. E muitos servidores protestaram contra essa medida do governo do Rio Grande do Norte. Lívia, volto com você. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Devido à lei que foi sancionada nesta quarta-feira, a Prefeitura de Natal terá que divulgar mensalmente como é gasto o dinheiro arrecadado com as multas de trânsito. Confira na matéria. O 766 de 2018 é de autoria do vereador Felipe Alves, do PMDB, e foi publicada no Diário Oficial do último dia 10 de janeiro. O parlamentar explica o porquê da elaboração do projeto de lei. O fato de recentemente nós tivemos uma polêmica em relação à aquisição de novos equipamentos de monitoramento na cidade, isso gerou uma certa polêmica, é que nós achamos importante apresentar um projeto que desse total informação e transparência às pessoas de quais são os valores que são arrecadados com as multas de trânsito e para onde eles são destinados. As pessoas têm o direito de ter essa informação. Dessa forma, a lei prevê que a Secretaria de Trânsito de Natal publique uma vez por mês na última edição do Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura do Natal os valores arrecadados com as multas e a destinação dos recursos. Só em 2016 foram 9 milhões de reais em multas. A maior parte, pelo que eu sei, volta à própria Secretaria de Trânsito para ser investido aí em educação no trânsito, em algumas questões de custeio, outra parte vai para a conta única do município, né, e também outras destinações. É essa informação que as pessoas precisam ter com exatidão para que não fique qualquer dúvida em relação a esses recursos que são bem consideráveis. E a população, será que ela sabe onde o dinheiro está sendo usado? Eles não explicam para o pessoal, eles só fazem cobrar, mas esse dinheiro deveria ser revertido para a melhoria do trânsito, para a sinalização, para o recapiamento das ruas públicas. Saber para onde não, só sei que é para o Detran, né, e o que eles fazem com o destino final do dinheiro eu não sei não. O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 320, prevê que o dinheiro arrecadado com as multas de trânsito deva ser aplicado, entre outras coisas, com a sinalização das vias, engenharia de tráfego e educação no trânsito. Ainda há possibilidade de que parte desse dinheiro arrecadado seja destinado aos departamentos de trânsito para compra e manutenção de radares, viaturas e até mesmo aquisição de material de expediente. E olha só, a Petrobras anunciou nesta sexta-feira um novo reajuste para os combustíveis, com queda de 0,70% no preço da gasolina nas refinarias e recuo na mesma porcentagem do preço do diesel. Os novos valores valem a partir desse sábado, dia 13. A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira desde o dia 30 de junho de 2017. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de impostos. E olha só, policiais civis da Delegacia Municipal de Lages, com apoio de policiais militares, prenderam Eduardo Oliveira de Medeiros, conhecido como Galeguinho da Verdura. Isso na manhã desta sexta-feira. Ele foi detido em cumprimento a um mandado de prisão, a um mandado preventivo, por ser suspeito da prática de crime de tráfico de drogas na cidade. A Polícia Civil também descobriu que Eduardo estava aliciando adolescentes para cometer assaltos no município. Vamos agora para o intervalo comercial e veja a seguir. Segundo dados do IBGE, o ano de 2017 terminou com recuperação do varejo portuguá. É logo depois do intervalo, a gente volta rapidinho. Segundo dados do IBGE, o ano de 2017 terminou com recuperação do varejo portuguá, acompanhando a mudança nacional. O histórico do varejo no estado cresceu 1,1%, número pequeno, mas que já representa uma melhora. O saldo positivo foi no varejo restrito, ou seja, aquele que não inclui o setor automotivo e de material de construção, mas ele já vinha registrando dois anos de quedas consecutivas. O varejo do Rio Grande do Norte, assim como o varejo do Brasil, ele vinha de um longo ciclo de crescimento desde o início dos anos 2000. Esse ciclo de crescimento vai até 2014 e quando chega a crise da economia brasileira, que joga a economia numa recessão em 2015 e 2016, o varejo do Rio Grande do Norte despenca e segue essa recessão. Então, 2015 vendeu-se menos do que vendeu-se em 2014, 2016 vendeu-se menos do que vendeu em 2015, que já tinha sido menor do que em 2014. Agora, em 2017, é que se ensaia uma recuperação dessas vendas do comércio. Em números, o varejo restrito no Rio Grande do Norte cresceu 9,1% em 2013 e caiu este mesmo percentual 9,1% em 2016. De janeiro a dezembro de 2017, o crescimento foi de 1,1%. O economista explica ainda o que o número representa para a economia potiguar. A gente já tem registro de queda de taxa de desemprego no Estado, então a queda da taxa de desemprego levou, a queda da taxa de juros nacionalmente também, levou a esse início de recuperação, que é uma recuperação pequena, lenta, mas que a gente espera que prossiga. A queda dos juros, a queda do preço dos alimentos e essa retomada do emprego informal é o que alimenta essa recuperação. E o consumidor está mais confiante para comprar em 2018? Estou mais confiante e acho que vai melhorar tudo. Fez compras hoje? Hoje fiz muitas e estou atrás de alguém para fazer mais comigo. Eu acho que a gente tem que pensar mais em economizar mesmo, procurar comprar sempre à vista. Esse ano a minha meta é essa, nada de cartão mais. Espero que as coisas melhorem e estou bem confiante para fazer muitas compras. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o índice de confiança do empresário do comércio foi 109 pontos percentuais. Em dezembro do ano passado, um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2016. Mas para este comerciante de frutas há mais de 25 anos, a confiança mesmo só chegou agora em 2018. Eu espero que melhore, porque foi muito ruim o ano passado. Esse ano está melhor um pouco. Estou certo, né? E olha só, a Companhia de Águas e Esgotos, a CAERN, realizando essa sexta-feira um serviço emergencial para interligações de redes em Cidade Satélite e também no bairro Planalto. Devido ao serviço, o abastecimento será reduzido nos bairros Planalto, Cidade Satélite e Pitimbu. A previsão é que o fornecimento seja normalizado até o final do sábado. E olha só, com a confirmação de 27 animais positivos para raiva ao final de 2017, sendo a maioria morcegos, a Secretaria de Estado e da Segurança Pública, a CESAP, faz um alerta a toda a população. A nossa repórter Rita Oliveira está com a subcoordenadora de Vigilância em Saúde aqui do Estado. Tem mais informações. É com você, Rita. É isso mesmo, Lívia. O caso da raiva em morcegos e em outros animais é sempre muito polêmico, ainda mais quando eles mordem, infectam algum ser humano, porque a raiva até o momento não tem cura. Quem vai nos dar mais detalhes desses casos de raiva em morcegos e outros animais aqui no Rio Grande do Norte é a Cíntia Rigache. Ela que é subcoordenadora de Vigilância Ambiental aqui no Rio Grande do Norte da Secretaria Estadual de Saúde. Cíntia, seja muito bem-vinda. A gente viu que foram 27 casos em animais ano passado. Como é que foi? Só em morcegos tiveram outros animais? Qual a gravidade dessa situação? Bom, boa tarde. A Secretaria diagnosticou esses 27 casos. Dos 27, 16 foram em morcegos. Mas existem outros animais que também contraíram. Dentre eles, raposa e cavalos e vacas. Para os cavalos e vacas, há prevenção. Então, o produtor rural precisa vacinar esses animais. Quanto aos casos de raiva em morcegos, a gente tem uma grande preocupação, porque os morcegos estão em todos os ambientes. Não só no ambiente rural, mas no ambiente urbano também. Inclusive, já foi encontrado adentrando apartamento. E aí, esses morcegos podem estar próximos dos animais domésticos, que são os cães e gatos. E das pessoas também. Então, ao ter qualquer contato com o morcego, é importante que a pessoa procure atendimento médico para que as medidas preventivas sejam tomadas. E assim, a pessoa não fique doente. Porque a raiva é uma doença que não tem cura. Então, uma vez que os primeiros sintomas começam a desenvolver, é muito raro alguém ser curado de raiva. Então, tem que ser antes. Antes de se desenvolver a doença, tem que procurar atendimento médico. E tomando as vacinas, a pessoa vai ficar bem, vai ficar saudável, não vai acontecer nada. Cíntia, e teve algum caso de raiva detectado em humano no ano passado, de 2017, aqui no estado ou não? Não. O último caso de raiva humana no estado do Rio Grande do Norte foi em 2010, no município de Frutuoso Gomes, mas foi transmitido pelo morcego. Mas no Brasil, em 2017, foram seis casos de raiva humana. Ou seja, seis pessoas que morreram em função da raiva. E a grande maioria dos casos, acredito que cinco, foram transmitidas por morcego. Houve um caso de sobrevivência na Amazonas, foi noticiado recentemente, mas é um caso muito raro. Só existem quatro casos de sobrevivência raiva no mundo. Mas todos os anos, 60 mil pessoas morrem por raiva. E esses animais encontrados infectados aqui no estado são oriundos de quais municípios? Quais municípios estão aí em alerta para raiva? Os últimos três casos que foram diagnosticados em dezembro foram provenientes do município de Natal, Vera Cruz e Pureza. Mas a gente tem casos de raiva em praticamente todas as regiões do estado. Nós tivemos casos de cavalos e bois no município de Ceará Mirim. Todos os anos, Natal apresenta casos de raiva em morcego. E é importante que a população, ao se deparar com um animal suspeito, ela encaminhe, avise a Secretaria Municipal de Saúde e encaminhe esse animal para o diagnóstico. Porque só a partir desse diagnóstico é que algumas medidas preventivas mais efetivas são tomadas. Quais são, então, os comportamentos suspeitos em animais que estão com a raiva, principalmente os mocegos, os comportamentos anormais? Bom, o mocego, é importante a gente ressaltar, que é um animal que tem importância ecológica muito grande. Os animais saudáveis estão voando ao final da tarde, se alimentando durante a noite. É um animal que voa. Quando o mocego está doente, ele muda o seu comportamento. Assim como todos os outros animais com raiva, eles mudam o comportamento. Então, esse animal passa, ele deixa de voar durante a noite, ele começa a voar durante o dia, ele não consegue voar, ele fica com incoordenação. Então, ao se deparar com um animal assim, a população, as pessoas devem colocar um balde, uma caixa em cima desse mocego, se afastar e entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para que recolha o animal. Evitar qualquer contato com esses animais. Ok. E os sintomas nos outros animais, como cães e gatos infectados? Bom, os cães e gatos também têm alteração de comportamento. Então, aquele animal que é dócil, ele passa a ser agressivo, é um animal que ele começa a se isolar, ele deixa de se alimentar, ele deixa de beber água. No caso dos cães, eles começam a ficar com um latido diferente, a pupila fica dilatada. Então, o animal fica diferente, ele muda o comportamento. E por isso que a gente alerta que vacine seus cães e gatos. Porque ninguém quer ter seu bichinho doente e nem tão pouco que a sua família também fique doente através desse animal. Então, todos os anos, é importante que o proprietário, todo animal, leve seu animal para vacinar. Em caso de suspeita, tem algum telefone para contato na Secretaria Estadual de Saúde Pública ou aqui no município, que você possa informar? As pessoas devem procurar o Centro de Controle de Zoonoses, caso tenha, ou a Secretaria Municipal de Saúde. O telefone da Secretaria Estadual de Saúde é 3232-2721, mas está cortado no momento. Então, infelizmente, deve procurar a Secretaria de Saúde do seu município. Ok, Cíntia. Muito obrigada por sua participação e por suas relevantes contribuições para a gente informar a população sobre os perigos da raiva. Lívia, volto com você no estúdio. Obrigada, Rita, pelas informações. E veja a seguir uma entrevista com José Ivan Cardoso, que é diretor-presidente do Igarne, e vai falar sobre a crise hídrica aqui no Estado. É logo depois do intervalo, a gente volta já. Quem for viajar a países que exijam o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, deve tomar a vacina padrão mesmo que tenha tomado a dose fracionada. A adoção do fracionamento das vacinas é uma medida preventiva que será implementada em áreas selecionadas durante o período determinado de 15 dias, informou o Ministério da Saúde. De acordo com a Anvisa, os viajantes internacionais fazem parte do grupo de pessoas não indicadas a receber a vacina fracionada. Gestantes, crianças de 9 meses e a menores de 2 anos, e indivíduos com condições clínicas especiais, como portadores de HIV e pacientes ao final de tratamento de quimioterapia e aqueles com doenças hematológicas. Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2017, serão disponibilizados com um dia de antecedência, em 18 de janeiro, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anís de Teixeira, INEP. Os resultados só poderão ser consultados individualmente na página do participante. Será necessário informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. A mesma senha dará acesso ao Sistema de Seleção Unificado, SISU, que ficará aberto de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. Para aqueles que se esqueceram da senha, o INEP sugere que a recuperação seja feita com antecedência. Após apresentar o dobro do volume previsto de chuvas para o mês de janeiro nas últimas 48 horas, o estado de Santa Catarina continua em alerta para os danos causados e para possíveis novos temporais. Até o momento, três pessoas morreram em decorrência dos desastres e uma está desaparecida. A orientação da Defesa Civil do Estado é que os cidadãos saiam de casa apenas em caso de necessidade, principalmente na região metropolitana de Florianópolis e de mais cidades do litoral. A expectativa de chuvas para o mês na capital catarinense, região mais crítica, era de 200 milímetros. Com o aumento dos temporais, em especial na noite de ontem, o volume pluviométrico de Florianópolis já atingiu os 400 milímetros. Dois óbitos foram registrados na capital, o de um homem que fazia a limpeza de um bueiro durante a madrugada, que faleceu após cair e sofrer traumatismo crâniano e um cidadão que tentava atravessar uma enxurrada e foi levado pelas águas. A maior barragem aqui do Rio Grande do Norte entrou em volume morto. O Estado começou o ano de 2018 com níveis de reservatório mais baixos da história. São seis anos de uma crise hídrica. Nós recebemos agora José Ivan Cardoso, que é diretor-presidente do IGARN. José Ivan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olha só, para a gente conversar um pouquinho, são 153 cidades em situação de emergência e você já estava me atualizando, 16 estão em colapso, né? É, isso mesmo. Os últimos seis anos foram anos que não tivemos aí uma precipitação pluviométrica dentro de sua regularidade, a maior seca dos últimos anos, fazendo com que os reservatórios, principalmente aqueles que mantêm a infraestrutura hídrica do Estado, seja para abastecimento humano, mas também para dessedentação animal e outros usos, usos das produções, das atividades econômicas, tivessem aí seus esgotamentos a chegar em estados críticos. Então, nós monitoramos 47 reservatórios acima de 5 milhões de metros cúbicos e esses reservatórios, estamos hoje com 17 reservatórios em volume morto, isto quer dizer, é uma reserva técnica de água que fica no reservatório, que ainda pode ser usada, que criam implicações para captações, para até tratamento em alguns casos com dificuldade, mas podem sim ser usadas as águas e dispostas à sociedade para atendimento. E se essa situação do Armando Ribeiro perdurar, se ela continuar assim, existe ainda uma previsão de abastecimento? Quanto tempo, na verdade? Na verdade, é uma diminuição gradativa. A Armando vem diminuindo o volume, consequentemente a saída da água para o rio, como falei anteriormente. Mas os impactos são causados também de forma gradativa. A partir do momento que a barragem entra em volume morto, nós não temos mais a segurança de uma simulação do seu esvaziamento completo, até porque é uma reserva técnica e que existem outros aspectos técnicos e que não dão mais a condição de termos tanta certeza do momento em que ela passará a não ter mais condições do uso da água. O que se põe é que a saída para o rio é o que pode estar entre aí seus 30, no máximo 40 dias, não tendo mais água saindo da barragem para o rio. E por isso o governo do Estado, através da CAERN, vem desenvolvendo a implantação de uma adutora que vai tirar a água do próprio lago da barragem e assim conseguir fazer os abastecimentos, principalmente das cidades de Açú e dos 30% de Mossoró, que atualmente captam do rio. Além disso, também existe toda uma proposta dentro de um plano emergencial apresentado que busca trazer ações de emergência, como o abastecimento das cidades pela Operação Vertente, que é a Operação Carro-Pipa, coordenada pelo governo do Estado através do gabinete civil e da defesa civil do Estado do Rio Grande do Norte, mas também perfurações de poços naquelas regiões onde ainda tem condições, através da Secretaria de Estado, do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. E todas essas ações vêm tentar, pelo menos, manter a infraestrutura hídrica de abastecimento, mesmo que minimamente, colocando cidades em rodízio, em racionamento, dentro de uma perspectiva de funcionamento. Agora, é claro que esperamos um inverno que possa vir com uma regularidade melhor, de acordo com as previsões, e essas chuvas possam trazer uma melhoria aos reservatórios e assim podermos operar de uma forma mais regular todo o sistema. José Ivan, para a gente ter mais ou menos uma ideia de análise que o IGARN fez nos últimos tempos, quais são os municípios mais afetados com essa crise hídrica aqui no nosso Estado? Bom, nos últimos seis anos, as regiões que estão mais afetadas pela situação dessa grande seca que vimos passando são os municípios que se concentram nas regiões do Alto Oeste e também do Ceridó. Claro que tivemos afeto aqui também à região metropolitana, foi afetada, em algum momento teve região da própria Natal que ficou em rodízio, como a Zona Norte, pela questão da Lagoa de Extremóis, isso também pela seca, pela condição de não ter tanta melhoria no sistema de reserva hídrica do Estado. Mas as regiões mais afetadas e os municípios são aqueles concentrados nessas duas regiões, como o Ceridó e o Alto Oeste. Tá ok. Esclarecimento de dados. Muito obrigada, José Ivan, pela sua presença. A gente agora é apelar, pedir a Deus, né, para que esse inverno seja um bom inverno, para que toda essa população que fica aí no Alto Oeste, onde você mesmo falou que está todo mundo prejudicado com essa situação de seca no Armando Ribeiro, todo mundo possa ter o seu abastecimento de volta ao normal. Muito obrigada pela sua presença. Nós agradecemos e a disposição para esclarecimentos. Ok. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, porque hoje é sexta-feira. É hora de quê? De pensar um pouquinho no final de semana. Se você quer dicas de bom filme, passeios, também de leitura, confere aí com a nossa Agenda Cultural. Milhares de pessoas conseguiram prosperar graças às técnicas ensinadas por David J. Schwartz, um dos maiores especialistas em motivação do mundo. Em cada capítulo do livro A Mágica de Pensar Grande, você vai encontrar princípios que lhe possibilitarão dominar e direcionar o seu pensamento positivo. Há programas específicos para prosperar no trabalho, nos relacionamentos, na vida pessoal e familiar. Para alcançar o sucesso, é preciso, antes de tudo, acreditar nele e canalizar a força da conficção para as suas metas mais nobres. E que tal prestigiar o cinema brasileiro no telão e ainda ter a diversão garantida? No filme Fala Sério, Mãe, Angela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, está tendo a experiência de guiar a sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Por outro lado, Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações. Embora teimosa, sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe. Vamos aproveitar as férias para se aventurar no interior do estado? Ao subir a serra, o visitante se depara com um dos encantos oferecidos pela natureza porto-alegrense. Trata-se da Cachoeira do Pinga, de água pura e cristalina e perene o ano todo, com 96 metros de altura. A estruturação da trilha é feita com pontes de madeira que facilitam o acesso dos visitantes, cujo percurso é orientado pela água corrente, árvores da mata nativa, cipós, pedras e animais silvestres que compõem a paisagem. Ao chegar ao pé da Cachoeira, o ambiente nos remete a momentos de paz e harmonia com a natureza. Aí, que beleza, né? E é assim que a gente encerra a nossa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e continue ligado aqui na TV Feliz no arroba TV Feliz, lá no Instagram também, ao vivo no Facebook, ponto com barra TV Feliz Oficial. E não esqueça de fazer as suas sugestões de pauta para o nosso contato no WhatsApp, que é o 987014724. Nosso próximo encontro é amanhã. Confira agora as nossas imagens das matérias que foram produzidas nesta semana. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti